Galera, hoje eu vou jogar Free Fire Cara Eu vou jogar Free Fire, galerinha Hum? Você criou o canal? Criei Você não botou? Tem um baixo da câmera Eu sei que eu botei Hum, voltando galerinha E a gente está entrando no jogo agora Hum, não sei o que vamos fazer Só vamos jogar E jogar, e jogar, e jogar, e jogar Jogar, e jogar mais ainda Jogar, e jogar Tá bom, para Fala oi, mãe Eu não sei porque eu estou assim Mas, né Eu estou Tentando fazer de tudo Eu vou Dar um corte no vídeo E quando eu voltar Eu vou estar com a roupa Voltei, galerinha Agora eu vou jogar com o meu pai Uh, você dá pronta aí Uhum E aí E aí Espera, meu filho Vem logo Vou cancelar O grão foi dissolvido Pelo líder Hum Tá Gente Oi Eu estou gravando um vídeo Nunca vai, não Carregando um cano Que não carrega Eu acho que a menina Que não era tão difícil Pronto E a ranqueada Já é É ranqueada É ranqueada Oi 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 Você sabia que eu estou gravando um vídeo? Oi 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 O que é 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 E aí, galera? Hã? Não lembro. É. Então, ele tá na nossa frente? Eu não entendi ali. Bicho! É, mas ele tá mais perdido que nós. Festa de alguma coisa. Festa de arromba. Vamos lá. Festa de arromba. Festa de arromba. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, Pedro? Hum? E aí? Ui, você sabia que agora eu tenho um canal? Criei agora. E aí, embaixo um pouco. Não tem pistola aqui, não é? Aí, ô! Pedro. Que... E aí, ó, tem um lá embaixo. Deita aí. Nota antes que o amigo salve. Doido, é doido, é doido. Ai. Tô morrendo. Não, morri. O cara não tá me vendo. Ah, não, vai me atropelar, vai me atropelar. Vai me atropelar, vai me atropelar. O cara é bicho, o cara matou nove. Hum? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. É, sim. Obrigado.